Baile da... É no baile da Austrália Você quis me provocar, agora vai aguentar Sequência de burrito, mano, a tua tchaca eu vou acertar Você quis me provocar, agora vai aguentar Sequência de burrito, mano, a tua tchaca eu vou acertar Machuco ela, machuco a tua amiguinha Vou acabar logo com essa tua marrinha Machuco ela, machuco a tua amiguinha Vou acabar logo com essa marrinha Fila, pula, 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 vem fazendo agachamento No baile da Austrália, busque a tua cadena Malabetrão, vai na pepec no botão Malabetrão, vai na pepec no botão Baile da Austrália Baile da Austrália Baile da... É no baile da Austrália Você quis me provocar, agora vai aguentar Sequência de burrito, mano, a tua tchaca eu vou acertar Você quis me provocar, agora vai aguentar Sequência de burrito, mano, a tua tchaca eu vou acertar Machuco ela, machuco a tua amiguinha Vou acabar logo com essa tua marrinha Machuco ela, machuco a tua amiguinha Vou acabar logo com essa marrinha Fila, pula, 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 vem fazendo agachamento No baile da Austrália, busque a tua cadena Malabetrão, vai na pepec no botão Malabetrão, vai na pepec no botão Baile da Austrália Baile da Austrália